Música 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 O que é isso? Na minha espiritualidade Deixa que eu me esqueço, não tem nada Cuidado que eu tô preparada Que o jogo tá de estreia, controlada Tu tá jogando embora com granada Deixa medo pro meu mundo Passa quando vai, vem fundo Se não serve, eu te ajudo Vai ficar sem nada Deixa medo pro meu mundo Passa quando vai, vem fundo Se não serve, eu te ajudo Deixa eu te contar Eu sou pior do que se eu possa imaginar Eu sou pior do que se eu possa imaginar Eu sou pior do que se eu possa imaginar Eu tenho amigas, piada, calma, só de uma galera Eu sempre sou de um tchauzinho, eu não tô nem aí Eu sempre sou de suas falas, eu sempre sou de uma questão De se dar na tua vida, se quiser pode Esse medo pro meu mundo, nosso pai não vai nem fudor Se não soube eu te ajudo, vai ficar sem nada Esse medo pro meu mundo, nosso pai não vai nem fudor Se não soube eu te ajudo, deixa eu te contar Eu sou piada o que cê possa imaginar Eu sou piada o que cê possa imaginar Eu sou piada o que cê possa imaginar Eu sou piada o que cê possa imaginar